Diagnosticada com atrofia muscular espinhal, a pequena Ana Lara Orce Batista precisa, antes de completar dois anos de idade, fazer o tratamento que repara a falha genética. Porém, o tratamento custa em torno de 12 milhões de reais. Várias campanhas estão sendo feitas para arrecadar esse montante. Infelizmente, até o valor ser adquirido, a pequena Laurinha sofre com complicações tiradas pela doença. Atualmente, a pequenina se alimenta por meio de uma sonda, que entra pelo nariz, passa pelo estômago e leva o alimento direto ao intestino. Mas o procedimento é provisório. A menina não pode ser nutrida assim por muito tempo. Ela precisará fazer uma cirurgia, onde será colocada uma sonda no abdômen e depois será substituída por um botão. Esse procedimento oferece mais conforto, pois a sonda no nariz será retirada. Além disso, permitirá uma dieta mais variada. Assim, a menina conseguirá ganhar peso. De acordo com os pais da Laurinha, a comunicação com a equipe médica do Hospital Infantil de Florianópolis, que cuida do caso da menina, vem sendo difícil, pois os profissionais se recusam a conversar. Sendo assim, a família procurou um outro hospital, encontrando o pequeno príncipe de Curitiba, onde a equipe médica já está em contato com os profissionais que tratam da Laurinha. A cirurgia, que será particular, custará aproximadamente R$ 40 mil, podendo ultrapassar esse valor. Porém, para passar pela cirurgia, a bebê precisará ganhar um pouco de peso. Buscando angariar fundos para realizar o procedimento, um evento chamado Piatto Nostrano está sendo organizado pela Neotur Nova Trento. Assim, para fazer a cirurgia, não será necessário retirar do montante já arrecadado para o tratamento da AMI. O evento acontecerá no dia 8 de agosto. O valor do prato será R$ 25,00 e poderá ser retirado no Salão Paroquial de Nova Trento entre as 18h e as 22h. O valor do prato será R$ 25,00 e poderá ser retirado no Salão Parquial de Nova Trento.